O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar É o Rebiver HB É o Rebiver HB, jovem potro de pelagem e tordilha Registrado no dia 16 de novembro de 2018 Filho direto do grande garanhão Beaver Eterno LMV Beaver Eterno que é filho de Beaver Flecos Na super produtora EBB Steel SLN Genética de Eterno Fred Na EBB Tidibar E a bebê de Steel, mãe do Beaver Vale salientar a irmã própria De Shade Steel SLN Um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada Beaver Eterno também Um consagrado produtor de campeões de vaquejada Com inúmeros filhos A exemplo de Celine Beaver, a exemplo de Ataque Eterno A exemplo também de Sanji Eterno e muito mais A mãe do El Rey Beaver É a Suzy Bingo H.A.S.P Filha direta de El Rey Bingo Júnior Cobrindo a matriz Lorena J Genética do Doc J. Coco Da Suzy Cash Ou seja, El Rey Bingo, grande produtor de vaquejada Cobrindo com a filha do Doc J. Coco Da mãe do rato O grande bicampeão nacional Cavalo Super conhecido como o rato Genética de Golden Cash Enfimig o conditioning o compelling o meu dever A Vibeve Enfimig as faça